Olá pessoal, tudo bem? Hoje vamos dar um mergulho no passado e explorar como era a vida nas cidades brasileiras entre 1890 e 1930. Nesse período, o Brasil vivia o início da república, com a urbanização e a industrialização crescendo a todo vapor, principalmente no Rio de Janeiro e em São Paulo. As cidades se enchiam de fábricas, oficinas, lojas, padarias, botecos e muito mais. A indústria têxtil e a de alimentos eram as mais fortes, com a maioria das empresas nas mãos de brasileiros. As cidades contavam com uma enorme variedade de trabalhadores, operários, funcionários públicos, balconistas e muitos autônomos, como pedreiros, costureiras e motoristas. Eles viviam em bairros operários e de classe média, distantes dos centros comerciais. Mas a vida e o trabalho não eram nada fáceis. A moradia era precária, o custo de vida alto e os empregos instáveis. Não existiam leis trabalhistas para proteger os trabalhadores. E os patrões podiam fazer o que bem entendessem. Multas e até castigos físicos eram usados para punir erros ou mau comportamento. As fábricas eram ambientes perigosos. A falta de ventilação e iluminação, o excesso de poeira e poluição causavam doenças. A falta de espaço entre as máquinas resultava em acidentes graves. E a ausência de vestiários e banheiros separados causava constrangimentos, principalmente para as mulheres. Os baixos salários e o alto custo de vida forçavam mulheres e crianças a trabalhar também. Elas recebiam menos que os homens, mas representavam de 30% a 50% da mão de obra. Mesmo assim, as famílias de operários raramente conseguiam cobrir suas despesas. Com a Primeira Guerra Mundial, a situação piorou. Os preços dispararam e muitos produtos sumiram do mercado. Mas, por outro lado, a produção industrial brasileira cresceu, gerando novas oportunidades de emprego. Bairros como Laranjeiras no Rio, Ibras, Mouca e Barra Funda em São Paulo se desenvolveram junto com as indústrias. E aí, gostaram de saber um pouco mais sobre essa época? Deixem um like e se inscrevam no canal para mais vídeos como esse. Até a próxima!